Comprei cois na FIFA Coisoni galera, eu mesmo comprei, é seguro, é rápido, é fácil, é barato Eles tem vários métodos de pagamento, aí na tela mostra alguns, então entra no site, tá aí na descrição e usa o cupom MILK pra ganhar um desconto E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fala Grame, o capítulo do canal Pior Gamer do Mundo E galera, seguinte, estamos aqui jovens, no nosso Ultimate Team pessoal, para mais um videozinho galera E seguinte jovens, a gente aí tá com umas cois aí galera, estamos com 135 mil cois Eu recebi algumas cois aí da FIFA Coisoni, mas foi em outra conta né galera, então eu não consegui transferir o dinheiro pra cá As cois pra cá, porque eu teria que vender alguns jogadores, eu consegui vender, eu vendi só o Oscar e o Davi Luiz Que eu achei que era interessante da gente vender, tá galera? Tem muita gente que pede pra entrar em jogador como o Cristiano Ronaldo, só que eles são muito caros galera Eles tem uns preços muito absurdos, tá ligado? Então realmente pra mim não dá no momento trazer o Cristiano Ronaldo, essas coisas Só se eu comprasse outra conta, e aí conseguisse pegar essas cois aí, comprasse tipo um milhão de cois em outra conta E fazesse uma série com o Cristiano Ronaldo, ou uma série com o Messi, entendeu? Mas aí eu acho que é outros 500 galera, não sei se vale a pena Beleza? Então vamos lá pro vídeo galera Seguinte, a gente tem 135 mil cois Que não são poucas cois, atualmente dá pra comprar bastante jogador com essas cois Então me deem nomes aí do que vocês acham que tá faltando pra nossa equipe galera Porque tá faltando muita coisa, nosso time não tá muito bem não Então vamos aqui arrumar umas coisas No último vídeo a gente joga com o Elenco Espanhol e com o Elenco BR, se eu não me engano né Foi com o Elenco Espanhol e com o Elenco BR Então nesse vídeo a gente joga com o Elenco Inglês e com o Elenco Alemão, beleza? Então bora lá galera Já deixaram aquele like, aquele gostei Ah, eu sei o que vocês querem galera Vocês querem que eu contrate o Müller Atacante né pessoal Já me falaram isso várias vezes Então vamos ver quanto é que tá o Müller If, informe lá né Vamos dar uma olhada aqui Müller, cadê você Müller? Müller, Müller, Müller Thomas Müller, posição Atá Deixa eu ver quanto é que tá Thomas Müller, aí ó Tá 425 mil esse aqui Esse aqui dá 75 mil galera O pessoal quer que eu traga esse aqui ó, que eu tô ligado Então acho que eu vou trazer esse Müller mesmo galera Então o que que eu vou ter que... Opa, tem um 87 ali 88 ali ó Eu vi um 88, o que é que tá o 88? 88 tá 90 mil Ahn... Tá, então 88 tá 90 mil Vamos comprar o Thomas Müller Então informe Que é o que a galera tem pedido bastante nos comentários Eu tenho lido bastante sobre o Thomas Müller aí nos comentários Então vamos subir o preço pra pegar um 88 galera Vamos dar uma olhada aqui 70 e pouco, isso aí Só que tem que botar o máximo Porque tem o Thomas Müller lá Ahn... Azul né E o azul não é interessante agora não Tem dois só o 88 Dois 90 mil Os dois por 90 mil galera Um Falcão Tem um Falcão e um finalizador Eu vou pegar esse aqui galera Porque esse aqui tem um lance E aí eu vou ferrar com o bagulho do cara E tal galera Vamos pegar esse aqui Tá aí pessoal O Thomas Müller contratado Pessoal pela nossa equipe Aí para vir jogar no time do O pior gamer do mundo Os alemão louco Se reforçando cada vez mais né galera Vamos atribuir ele agora Vamos tirar o Thomas Müller atual Vamos aqui colocar o elenco ativo Beleza Cadê o Müller atual? Já temos aí um jogador novo agora hein galera Vocês que gostam de ver jogadores novos? Tá aí Vamos tirar o melhor atual Ele está no mercado de transferências Ele está por esse preço Vamos comparar o preço aí Que ele está valendo no mercado Tem por 3.900 Ih tem gente que botou uns 750 aqui já Botou uns 1.750 1.750 então Só que 1.900 Tá bom Beleza Tá aí galera Vamos lá fazer o seguinte Tem o... O Ozil está lesionado A gente pode usar outro jogador aqui Para a partida de hoje Tiramos o Ozil e colocamos o Gotze Aí ó Botamos ele para cá Deixamos o aguero aqui E beleza galera Vamos lá pessoal Deixar aquele like Aquele gostei Bora bater a meta aí Dos 2.000 likes galera Vamos nessa avançar aí Para a próxima partida pessoal Vamos nessa Vamos lá galera Adversário encontrado Pessoal está aí O time dele É um time espanhol Com o Neymar Com uma mistura Ele tem um em fábricas ali no meio É um time espanhol mesmo Espanhol de nacionalidade E não de liga Então vai ser bem difícil galera Eu uso o Suárez ali Como principal atacante Mas vamos lá pessoal Vamos ter fé Foco Força e fé Como dizem por aí E trazer a vitória Porque a gente está precisando vencer galera A gente está precisando vencer Se não me engano A gente ganhou uma E perdeu a outra Empatou Perdemos a outra Temos uma vitória Uma derrota Então vamos aqui no Anfield Tentar trazer a vitória aí pessoal Vai rolar a bola Começa o jogo galera Os alemão louco Versus o time espanhol Ele usa um time Com um atacante só Então lá vem o Mark Reus Trazendo a bola A bola já perdida Pelo Mark Reus Recuperada pela equipe adversária Que já traz para o ataque Com o Luka Modric Olha o Modric Trazendo a equipe deles para o ataque O God se fechou A marcação da nossa equipe Se fecha Ficou difícil para ele avançar Reus trabalhando a bola Com ele Miller Olha o nosso novo jogador Aí Thomas Miller Nossa botou atrás Ali esquisito Aí o Roger está impedido Olha o Hill Hummels Botou no Thomas Miller Entrou na grande área Miller vai fazer o primeiro dele Guardou Gol Miller Marca o primeiro gol O dele com a camisa Da nossa equipe E o Miller informe Veja só o lançamento Na frente do Hummels Ficou de frente para o goleiro Tirei do goleiro Nesse FIFA Coisa mais fácil que tem É tirar do goleiro Nesse tipo de jogada E o Miller botou Na frente Driblou bem E marcou o gol Para a nossa equipe E a bola já foi recuperada Chegou em Thomas Miller de novo A nossa equipe se anima Chuvais Tiger Vem trazendo a bola Tem ali o toque no meio Com o Gotze Gotze vai tomar A marcação Estava na cara Que ele ia perder a bola ali Acho que não era nem Era o Gotze Era o Gotze sim Porque aí é o Lã O Lã e o Gotze São muito parecidos Olha o trabalho de bola de Gotze Com o Miller Trabalho de Nossa Foi falta lá Seu juiz O Gotze preferiu a vantagem Trouxe a bola Para lá e para cá Lançou nas costas Ali para o Mark Reus Dominou o Reus Vai meter a vantagem Goool Reus Mais um dele A nossa equipe Começa muito bem Já marcando 2x0 no placar Boa time Boa time Era disso que eu estava falando O time O início de jogo Fantástico da nossa equipe E o adversário joga bem Ele marca bem Ataca bem Só que o nosso time Começou melhor Olha o Gotze Meteu o Miller Dominou o Miller Vai fazer mais um Tá jogando fácil Esse time Goool Miller Guarda mais um Pra nossa equipe Tá jogando fácil Thomas Miller Tá jogando fácil Nosso meio de campo Coitado do meu adversário Galera E pegou num dia inspirado Com o time alemão Pelo menos Com o time alemão Ele tá inspirado Quero ver com os outros times E lá vem a equipe deles Toca atrás E recomeça O Reus O Reus Quase que o Reus A bola Olha o Miller Lá vem o Miller Entrando na grande área E o Miller Cortou Botou atrás Pra fazer Pistec isolou Meu Deus do céu Tava livre 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 O Pistec E ele conseguiu Bater muito mal Na bola Galera Thomas Miller Já recuperou Olha o Mark Reus Trouxe pra frente A nossa equipe A marcação Fechou ele Tentei tocar Tocou Ele tocou Atrasado Toquei De primeiro Ele tocou Depois Nossa Que embolo Galera Olha E daqui Gol Soares O toque no meio Soares Deu um tapinha Na bola Pra marcar o gol Pra equipe adversária Nem eu esperava Esse gol E olha só Lá veio o Robin Trazendo a bola Pra nossa equipe Pro ataque Agora Robin cortou Pra lá e pra cá Botou Thomas Miller Entrou Tirou Pra lá e pra cá Miller Bateu Botou Pra fora É apenas tiro De meta Olha o God Se pro Thomas Miller Ficou de frente Guardou É Head Trick Gol Goal Thomas Miller Que lançamento Do Gotts Ele nem dominou Ele só viu o goleiro Saindo do gol Deu um tapinha fácil Um tapinha esperto Pra marcar o quarto gol Da nossa equipe Que partidaça Do nosso time Galera Agora tá 4 a 1 Olha só Galera Esse FIFA 15 Vou te contar Hein galera Vou te contar Mano Eu nem apertei Nada Galera Eu só corri do lado Do Lucas O Boteng Foi lá E puxou o Lucas Nem mostra replay Quando é lance assim É extraordinário O quanto eles tentam Cumprir essas cagadas Que eles fazem Pessoal E lá Vem a cobrança de perda Com o Luizito Soares Vem pra bola Luizito Soares Galera Vai partir Soares Pra bola Bateu Gol Gol Soares Desconta Pra equipe adversária Galera Agora tá 4 a 2 É bom a gente se ligar E olha o Robin Trazendo a bola O toque de bola Esperto Trabalhou Com o Gotts Puxou pro meio O Gotts Tentou cortar O Miller se meteu A dar um peixinho Ele foi guerreiro Mas não precisava ser guerreiro Porque a bola Ia ficar com nós Olha o Thomas Miller Vem trazendo a bola Thomas Miller Entrou na grande área Bateu Na trabe Voltou Mark Royce Tentou carregar Perdeu Royce Cara eu tô muito ruim Pra driblar mano Sério eu tô muito mal Nos dribles galera De verdade pessoal Eu não consigo driblar mais Tipo Com um estilo Assim com skill Eu sei fazer Pera aí que daí Também tá sacaneando Mas Driblar normal Com cortezinho Tipo assim ó Eu tô com muita dificuldade Galera Vamos lá Olha aí ó Os caras acertam a marcação Eu não consigo mais Lá vem o Thomas Miller Tem que usar mais skill Então galera Acho que é os skill Que tá faltando Pra gente Ganhar os dribles Olha só a bola tocada Na frente perigosa O Neuer conseguiu chegar Antes pra pegar Olha o Suárez Ficou de frente Pro gol Botou atrás Guardou Gol 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 Beio Galera Só que falta O adversário empatar Galera Só que falta O adversário empatar O nosso time Controlou todo o jogo Só que a gente tá tomando O ataque E tamo tomando o gol Cara A gente tem que se ligar Nesses lances A gente já teve várias Oportunidades a mais Aqui de fazer o gol E não estamos aproveitando Olha não consigo passar Velho Eu não consigo mais passar Velho Vamos lá Meu cão E lá vem A equipe deles De novo Eles tão chegando Perigosamente Todas as vezes Lá vem De novo Gerard Bayer Vai cortar Levou pra linha de fundo Boateng Salvou Gotze Fica com ela Vai Miller Vai Miller Agora leva Agora leva Nossa Que demora Velho Vamos lá Meu time Vamos lá Meu time Não tem o que fazer Não tem o que fazer Olha o Gotze Meteu em Thomas Miller Olha o Miller Driblou primeiro Levou a bola Nedved Buscou o Miller Galera Ai meu Deus do céu Era o ataque Ae Pegamos de novo Trabalha a bola Com Royce Royce Devolveu em Thomas Miller Bola tirada Terminou Termina o jogo Segundo tempo Horrível da nossa equipe Triste esse segundo tempo Acho que o time estava cansado Não é possível A gente estava ganhando de 4x1 Deixamos o cara chegar 4x3 Pra assustar Mas o importante É que a gente trouxe a vitória Galera E conseguimos aí Trazer mais 3 pontos Pra dentro de casa Vamos avançar galera Pra próxima partida A gente vai usar aí A equipe inglês O Neuer foi o melhor Em campo com nota 9.5 O Neuer não O Miller Juntamos 7 vezes Contra 4 Ele chutou 4 Fez 3 gols Ele chutou 7 Fez 4 Tivemos mais posse de bola Mas foi complicado o jogo galera Segunda vitória Vamos lá usar o time inglês agora Vamos lá galera Inglês a campo Vamos lá Agüero Vamos fazer gol Vamos lá Timão Galera vai ser bem difícil Porque Mano Tots joga muito Cara Eu tenho o Jonas Tots No time BR Meu Deus do céu O cara voa Vamos lá pessoal Então rolando a bola Valendo mais uma partida Vamos em busca aí De mais uma vitória Quem sabe aí Com o time inglês galera E olha só O trabalho de bola Perigoso já Quem tem que subir lá É o Kompany Pra tirar Afasta a zaga de lá E o Kumagüero Completa já trabalhando A bola com o Hazard Hazard Botou Jogadinha pra nossa equipe Ai meu Deus do céu Voltou E aí a Toure Hazard Botou aqui embaixo Olha só Ela vem Alexi Sancho Trazendo a bola Alexi Sancho Carregou Botou no meio Ai velho Que cruzamento Vai 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 que dá Chegou Agüero Trabalha a bola Com o Sanches Sanches perdeu Vai que dá Vai que dá Recuperou de novo Sanches Alexi Sancho Cortou pro meio A marcação apertou Ele tentou brigar por ela Não deu Caralho mano Mas o Alexi Sancho Cruzou muito mal Meu time tá Deu dois passos Que eu não dei Então mas vamos lá Vamos lá Trabalha a bola Isso E aí a Toure Ai a Toure perdeu Olha a bola lançada Em Hazard Hazard dominou Ficou pra cima Do Marquinhos ali Cortou Pra lá e pra cá Hazard Entrou na grande área Hazard botou Feitou Gol Agüero galera Hazard cortou Pra lá e pra cá Teve um pouco de sorte Cruzou e eu vi o Agüero Aqui no meio da área O Naldo ficou olhando E aí não teve chance Do Agüero perder Porque tava bem No meio do gol Sem goleiro Sem nada Era só empurrar Pra fundo da rede E foi o que ele fez Marcando aí 1x0 Pra nossa equipe Agora Vamos lá time Vamos lá A falta A falta Seu juiz Nossa senhora Não foi falta Aquilo ali Não juiz Olha só Tava impedido De um lance Que foi falta Quase pinta um gol Se o cara não tá impedido É gol Ele toca ali na frente Já era Olha o Mesut Ó Entrou na grande área Botou Di Maria Guardou Gol Gol Di Maria galera Que jogo da nossa equipe Tamo jogando muito bem Veja o toque Achei ali o Di Maria Livre na área O cruzamento foi perfeito Na cabeça de Di Maria Que só completou Marcando aí o segundo gol Da nossa equipe galera Pra quem quiser saber Como é que eu fiz esse cruzamento É só apertar duas vezes O botão B Pra te fazer os cruzamentos Perfeitos galera Na cabeça do seu Companheiro de equipe galera E olha o Agüero aí Tomando um pega Bola tirada De qualquer maneira De lá Di Maria completou Com o Agüero Tentou fazer a jogada Trabalho de bola rápido Chegou em Hazard Olha só Hazard Dingou pro meio Hazard Driblou pra lá e pra cá Humilhou o marcador Hazard Cortou de novo Olha só que jogada Do Hazard Acabou se complicando Voltou Vai bater de perna esquerda A bola passou por cima Mas ouviu Desviar escanteio Olha o Felipe Luiz Botou na boca do gol Soltou Cortou Ture Dominou E aí a Ture Batida pro gol Na trave Deu na trave A bola desviou E Thiago Silva Confira comigo no replay A batida ali Houve o desvio A bola foi Não vai mostrar o replay Galera Vamos lá Vamos fazer a jogadinha Aqui então Com o Alex Sanches Trouxe Olha só a bola Pro Copa Nele Tentou mergulhar de cabeça A bola foi tirada E ficou com o Hulk Ou Hulk O Hulk Lá vem o Lucas Bola lançada Pra quem não sabe Hulk 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 É em inglês A pronúncia lá do Hulk E lá vem ele Neymar Trouxe Cortou Botou no meio Ture Passou Gol Cortou Cortou Foi mágico Foi sensacional Cortou Caramba galera É difícil ver um goleiro do FIFA 15 Fazer uma defesa extraordinária dessas E aí pintou o gol Aí pintou o gol Do nada Um gol Não acredito galera Não acredito que ele acertou a jogada E o nosso time leva um gol aí Aos 45 do primeiro tempo Só pra complicar a nossa vida no segundo tempo Aí fica fogo né Olha só Que cagada Meu Deus Company Que cagada do Company Cara A bola tava nos pés do Company Galera O cara ficou olhando a bola Mano Olha só Olha ali Ele ficou olhando Eu tô apertando pra ele dar a porcaria de um carrinho Ele não deu o carrinho E a nossa equipe leva o gol de empate Caramba galera A gente tá sendo dominado nesse segundo tempo Lá vem o Alexis Sanchez Passou aqui na marcação Ficou difícil Deve que eu abri um espacinho Coutinho Devolveu o Sanchez Entrou na grande área Perdeu Perdeu O Alexis Sanchez Voltou quase Que o adversário fez cagada galera Vamos lá Ai meu Deus do céu Lá vem o Alexis Teixeira Trazendo a bola Falta Falta ainda Olha o Alexis Sanchez Botou no de Maria Não mano Não mano Ele não fez isso galera Ai Tchê Voltou De Maria O toque Olha só a bola nele Alexis Sanchez Trouxe Botou Agüero Vai fazer Ele Perdeu Eu fico louco Com esse time Às vezes Cara Eu fico louco Com essas coisas Que meu time apronta Vai que tem mais uma chance É só fazer Arrasado Vai fazer Na trave É na trave A bola não entra cara É extraordinário É extraordinário As coisas que acontecem comigo Duas chances claras de gol E eu finalizo direitinho pessoal Eu sei jogar Eu sei o que eu estou fazendo Eu sei bater na bola Só que acontecem essas coisas E lá vem o lançamento Com o Agüero Lá vem o com o Agüero Bola perdida de novo Vai de Maria Vai alguém Renosa Vai de Maria Toca no Agüero Era no Agüero Era no Agüero Eu falei Agüero Posicionei para o Agüero O maluco me toca a bola Lá em cima Ainda toca errado ainda E lá vem o Naldo Bola para frente Vai Turrer Vai Turrer Boa Coutinho Força Coutinho Tocou Tocou errado Tocou errado O Hazard estava nas costas Da marcação E lá vem o menino Neymar Trazendo a bola para o Hulk Vai Marcação Fecha Vai Ai time Meu Deus Como erram galera Olha Ah tá Pelo amor de Deus também É ridículo cara Vamos lá galera Vamos lá Vamos tentar fazer o lance Pessoal Lá vem para a bola Cortuar Colocou na frente O trabalho de bola Coutinho De Maria Tocou E aí a Turrer Coutinho Botou na frente Para o Alex Sanches Lá vem o Alex Sanches Trazendo aqui para o ataque Sanches Ai droga Voltou E lá vem a equipe deles Olha só o Neymar Vai correr atrás Estava na cara Sobe o Walker Tira de lá De Maria Vem trazendo a bola De Maria Tem o Alex Sanches Mano Ai tem que rir Para não chorar É cada lance Vem Coutinho Vai o Agüero Meu Deus Agüero Vem Por que que o Agüero Deu um pulo Para trás Cara Por que que o Agüero Pulou para trás Mano Por que Eu vou ter que mostrar Essa edição Mostrando para vocês O Agüero Dando um pulinho Para trás Olha aí Olha o que acontece Agora Olha o que acontece Agora no final Felipe Luiz Afasta de lá Zaga O Agüero Trabalhou a bola Alex Sanches Vem trazendo aqui Para o ataque Devolveu Ai foi falta Ali no meio Alex Sanches Trabalhou a bola Com o Di Maria Di Maria trouxe Botou em Sanches Lá veio o Sanches Olha o Sanches Entrou na grande área Botou E cortou E terminou Ó Palmas para vocês time Palmas time ridículo Cara Pelo amor de Deus Cara Eu fico louco Com esses erros Mano Eu fico louco Com esses erros Cara Esses erros Não podem acontecer A porra do Lukaku Lá que eu paguei Mil coins Faz esses gols Tudo Mano Puxa vida Cara Pelo amor de Deus É pressão total No jogo E os caras Me fazem isso Mano Chega a ser ridículo Galera Empate agora Vamos lá Avançar Mano Nossa galera Duas vitórias Um empate e uma derrota Eu não gosto De perder no início Porque empatar No início Porque daí no final Fica estressante Fica difícil Fica complicado E é lance bobo Cara Muitos lances bobos De erro Galera Vamos lá Pessoal Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham se divertido Não esqueça de deixar aquele like Que ele gostei Aquele abraço Jovens Falou E fui